Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar duas formas para você selecionar o material que você está trabalhando na timeline para agilizar o seu processo de edição. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, compartilha esse vídeo com seus amigos, deixa um comentário aí para dar uma engajada e uma força para a gente. Vamos lá! Principalmente para quem vem do Premiere para o Avid, que foi o meu caso, no início eu sentia falta bastante daquela forma de selecionar do Premiere, de chegar com o mouse e fazer esse movimento aqui e selecionar tudo o que você está vendo aqui na timeline. Se você faz da esquerda para a direita, ele seleciona, mas seleciona a parte aqui dos vídeos. E se for da direita para a esquerda, ele vai criar o trim aqui. Então é algo que eu sentia bastante falta. E como é que a gente soluciona isso no Avid? Na área da timeline aqui, você clica com o botão direito e vem no Timeline Settings. E aqui tem essa opção do Dynamic Laço. Você flega ela e pronto. Aí você agora consegue selecionar o que você quiser na timeline. Só que tem um detalhe aqui. Se você perceber, no Avid, esse espaço vazio aqui, ele conta como se fosse um transparente vídeo no Premiere, uma coisa que pode ajudar ou atrapalhar dependendo da situação. Aqui, você repara que ele está selecionando também como se ele fosse um vídeo comum. Para evitar isso, vai novamente lá no Timeline Settings e tira essa opção aqui, Select Filler with Segment Tools. Desflega ela e fecha. Agora, toda vez que você faz o movimento, você vai selecionar só o que você quiser selecionar. Então, é dessa forma que você soluciona essa questão de enlaçar aqui os objetos. E é algo que agiliza bastante. Consegue pegar, jogar. Para quem é acostumado a editar, clicando e arrastando os objetos para a timeline, isso ajuda bastante. O que vai te ajudar também é essa ferramentinha aqui. Você está com as ferramentas vermelhas selecionadas. Então, principalmente para quem vem do Premiere, isso aqui ajuda bastante. Uma outra forma de selecionar, caso você queira não usar essas opções, é por essa ferramentinha aqui. Deixa eu dar uma puxada aqui na minha timeline que ela sumiu. Puxando para cá ela aparece. Aqui você seleciona, clicando nela, você seleciona tudo para a direita ou para a esquerda. Se você clicar apertando Alt, você vai selecionar só de onde a agulha estiver para a direita ou de onde a agulha estiver para a esquerda. Ou então, só a faixa que você selecionou. Então, essas são as duas principais formas que eu, em particular, costumo usar para selecionar o material que eu tenho na timeline e facilitar o dia a dia de edição. Então, se esse vídeo foi útil para você, compartilhe aí com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal. Boas edições para você e até a próxima!